Olá amigos, como estão? Hoje eu venho aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram em nosso canal porque ultrapassamos a marca de 4 mil inscritos. Para muitos canais isso é insignificante, mas para nós que trabalhamos sozinhos, dia a dia, construindo conteúdo para compartilhar com todos vocês, isso é uma vitória incomensurável. E com esse alcance, com essa vitória que a gente teve, eu resolvi lançar a inscrição do nosso canal no Clube dos Canais. O que significa isso? Que a partir de agora nós vamos contar com a colaboração de você inscrito em nosso canal, com uma pequena mensalidade para colaborar e manter o nosso canal vivo. Todo o trabalho realizado em nosso canal é muito árduo. Você tem que fazer roteiro, você tem que fazer os vídeos, a edição. Então, eu creio que nada mais justo do que obter um retorno de você que tem condições, uma pequena mensalidade para colaborar com a permanência do nosso canal. Alguns canais oferecem vantagens exclusivas para quem se inscreve e se torna um superfã, um membro do canal. Mas nós continuaremos com a nossa política igual para todos. Nós não temos condições de oferecer prêmios, de fazer sorteios, porque não temos nenhum patrocinador no nosso canal. Então, nós só podemos contar com a sua colaboração, com a sua participação mais efetiva, para manter o nosso canal vivo e compartilhando conteúdos, para que juntos aprendamos. Muito obrigado, fundo do coração. Muito obrigado, um grande abraço e bora produzir conteúdo para a nossa comunidade. e bora produzir conteúdo para a nossa comunidade.